Eita! Caralho, uma pedrada com o Murilo Zevedo soltou! Caralho, vou até baixar! Vou encher o bolso de dinheiro, eu tô na moda Assim como uma Porsche Cayenne, ela diz que eu sou foda E agora para ter a noite com o MC Ela implora, vem correndo e grita assim bem alto Carro importado na garagem, roupas de grife, garrafa de champanhe no valor de R$3.000 O jovem levou uma vida luxuosa e é conhecido e... Estas caras, como o rei do camarote da capitão Quem olhou pra mim, chegou até aí no nível rebaixado Porque ela queria estar do meu lado no importado É um cordão de ouro, é andar toda arrumada Quando viu as mina que nós pega, ficou impressionado Nem sequer a vida pras amigas e quis vir Falou que adorava ver o nosso pão de acima Nosso traje a metacina é com dinheiro no bolso Mas só que ela não dava uma atenção quando eu andava Hoje nós tem bandida, R1 pra acelerar E quando te caia no meu bonde, tá indo te buscar Junto com a amiga, ela ficou logo em choque Quando viu nós gata sacando o teu pacote Porque nós tem R1 pra acelerar Na Mercedes-Benz o meu motorista vai buscar Junto com a amiga, ela ficou logo em choque Quando viu nós gata mais de 10 anos no choque Tô enchendo o bolso de dinheiro, eu tô na moda Assim como uma Porsche Cayenne, ela diz que eu sou foda E agora para ter a noite com MC Ela implora, vem correndo e grita sem venhão Quem olhou pra mim, chegou até aí no nível rebaixado Porque ela queria estar do meu lado no importado É um cordão de ouro, é andar toda arrumada Quando viu as mina que nós pega, ficou impressionado Nem sequer a vida pras amigas e quis vir Falou que adorava ver o nosso bonde assim Nosso traje a metacina é com dinheiro no bolso Mas só que ela não dava uma atenção quando eu andava Hoje nós tem bandida, R1 pra acelerar E quando te caia no meu bonde, tá indo te buscar E o Tukamiga, ela ficou logo em choque Quando viu nós gata sacando o teu pacote Porque nós tem R1 pra acelerar Na Mercedes-Benz o meu motorista vai buscar E o Tukamiga, ela ficou logo em choque Quando viu nós gata mais de 10 anos no choque Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Agora Nosso dias Pra que os clausas Acesse 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 Tukamiga Acesse Acesse